Olá, meu nome é Luiz Fernando Porto e eu estou muito honrado por ter sido convidado para ser o padrinho do segundo leilão das Embaixadoras do Bem em prol da Cidade dos Meninos e do Instituto Manudal. Especialmente, queria parabenizar o seu Jairo e todo o time e o Leonardo e todo o time que fazem há anos esse belíssimo trabalho que hoje eu acredito que seja um exemplo para todos nós mineiros, do que não dizer todos nós brasileiros. Então, imbuído nesse propósito, eu gostaria de convidar a todos os meus amigos conhecidos e a comunidade em geral para que participe do segundo leilão que vai acontecer no dia 19 de agosto e que vai, sem dúvida nenhuma, ser um sucesso de arrecadação para que estes projetos possam ir ainda mais longe e ajudar ainda mais pessoas. Tenho muito orgulho de participar desse momento tão especial para as duas casas e para esse momento de responsabilidade social tão importante para a nossa cidade, para o nosso país e, por que não dizer, para o mundo inteiro. Contem comigo o Instituto Manudal e Cidade dos Meninos. Estamos 200% engajados nesse propósito. Muito obrigado a todos e vamos juntos para o leilão dia 19.